Olá, meu nome é Alexandre Iori, sou acadêmico de Engenharia Civil da União Oeste, Campos de Cascavel, e o meu orientador é o professor Dr. Emerson Boldo, e o título do trabalho que eu queria apresentar é Influência de Agregados na Localização de Armaduras em Concreto Armado por Espalhamento Cômpito. O concreto é formado por cimento, agregado graúdo, agregado miúdo e água. Com a incisão de uma armadura de aço, a estrutura denomina-se concreto armado. Tais estruturas são amplamente utilizadas na engenharia civil, principalmente no Brasil. Grande parte dessas estruturas estão sujeitas a degradações ambientais, que podem reduzir sua vida útil. Tais degradações geram patologias nos elementos, por exemplo a corrosão, a qual atua principalmente na armadura, verificando e fragilizando ela, o que acarreta uma diminuição da tensão máxima a qual a estrutura suporta. Então, é de extrema importância a identificação do processo corrosivo. A maneira usual de inspecionar essas estruturas é retirando uma amostra do elemento. Porém, nem sempre isso é viável, podendo comprometer a estrutura devido à diminuição de volume. Assim, é necessário o desenvolvimento de técnicas não destrutivas para realizar tal análise. O efeito Compton é uma das formas de interação da radiação com a matéria. Ele ocorre quando um fóton incidente interage inelasticamente com um elétron pertencente a um átomo do material alvo. Assim, espalhado com energia menor que a original. Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da brita na detecção da armadura do concreto armado, utilizando a técnica de retroespalhamento Compton. O método escolhido para a realização dessa identificação foi a utilização de simulações de Monte Carlo, mais especificamente o software Fluca, que é um código de Monte Carlo que lida com o transporte de partículas e é adequado para os problemas de espalhamento. A amostra construída na simulação consiste em um pilar de concreto armado, com a inserção de uma armadura centralizada com uma brita. Também foi simulado um detector, que é onde ocorre a detecção. Então, o experimento ocorre da seguinte forma. A fonte emite fótons, os quais incidem na estrutura, interagem com os materiais e são espalhados em diversas direções. Mas nós captamos apenas os que chegam no detector. O número de fótons que são espalhados depende da densidade de cada material. No caso, a densidade do concreto é de 2.300 kg por metro cúbico, a densidade da brita é de 2.800 e a do ferro é de 7.870 kg por metro cúbico. O feixe incidente foi colocado em diversas posições, de modo a varrer toda a área de interesse. As posições vão de menos 1,5 até 1,5 centímetros, com uma distância de 0,3 centímetros entre cada posição. Foram escolhidos estes pontos de modo que ocorra no mínimo 3 leituras em cada material. As fontes simuladas foram o amerício 241 com 59,51 kV e o cobalt 60 com 1.170 kV. Assim, feitas as simulações em todas as posições e com as duas fontes, é possível montar um gráfico de contagem de fótons que chegam ao detector em cada uma daquelas posições em que a fonte foi colocada. O objetivo, então, é analisar se é possível perceber a variação de contagens de fotos nas regiões onde ocorre a mudança de material. Analisando os pontos de contagem entre 0,5 e 1,5 centímetros para ambas as energias, percebemos que houve pouca variação no número de fotos espalhados entre o concreto e a brita. Isso se deve à baixa diferença entre as densidades dos dois materiais. Para o amerício 241, quando o feixe incide na região da armadura, verificamos uma queda de contagem devido ao efeito da atenuação do feixe incidente espalhado dentro do material mais denso. Agora, a técnica teve sensibilidade para perceber as diferenças de densidade. Os três pontos com contagens mais baixas fornecem boa localização da posição e do tamanho da armadura, a qual está oculta pelo agregado. No caso do cobalto 60, a diferenciação das densidades em função da quantidade de fotos espalhados também acontece. Mas agora, a armadura de maior densidade gera maior espalhamento, como pode ser visto nos três pontos entre as posições menos 0,5 e 0,5 centímetros. Devido à grande energia do feixe emitido pelo cobalto 60, o fenômeno de espalhamento neste caso é preponderante em relação à atenuação do feixe. Para uma melhor análise dessas mudanças de contagens, foi calculado o contraste, que é uma relação de comparação das médias de cada região do gráfico. Os valores de contraste corroboram já o percebido na observação direta dos gráficos, de contagem espalhada em função da posição. Baixos valores de contraste entre concreto e agregado reforçam que a técnica não conseguiu diferenciar esses dois materiais devido à baixa diferença de densidade entre eles. No entanto, ambas as energias empregadas conseguiram localizar a armadura oculta pela brita dentro do concreto em função da diferença de contagens. O cobalto 60 obteve o maior valor de contraste, visto que a elevada energia emitida por esta fonte sofre menor atenuação dos compostos presentes na composição da brita. As duas energias analisadas foram capazes de detectar a armadura oculta pela brita, com boa resolução espacial e valores de contraste. Mesmo com o agregado possuindo quantidade considerável de dióxido de ferro, composto de grande densidade. O cobalto 60 foi a fonte que apresentou maiores valores de contraste e contagens, podendo ser utilizada para a detecção de inclusões mais distantes da superfície, visto que fontes de alta energia emitem fótons que penetram mais profundamente na matéria. A técnica de espalhamento cómputo se mostrou adequada para o programa estudado, podendo ser uma alternativa bastante promissora para a análise não destrutiva de estruturas reais de concreto armado. Agradeço à Fundação Orocaria pelo apoio financeiro para a realização desta pesquisa e ao meu orientador, professor Emerson Boldo. Muito obrigado!